E aí, pessoal, o Soares volta à pauta da discussão no Rio Grande do Sul. Ele foi oferecido ao Inter. E o Grêmio? Aquele negócio acabou? Vamos falar sobre isso. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Domingo termina a Copa e tem Argentina e França. Se você quer saber tudo, todos os detalhes, baixe agora OneFootball. Um acompanhamento fantástico sobre a grande decisão você tem na OneFootball. Baixe agora, o link está na descrição. Porque os estaduais estão começando, as temporadas já tem um mercado agitado. E depois, em relação ao futebol brasileiro, nada é mais completo do que o OneFootball. Então tenha na palma da sua mão, no seu celular, o OneFootball. Baixe agora o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Gente, Diogo Rossi, Lucas Dias e Taígor Jank, a reportagem da Rádio Bandeirantes hoje à tarde, trouxe uma informação que deixou todo mundo sem entender. Luiz Soares foi oferecido a um dirigente do Internacional. As confirmações da reportagem indicam que, inclusive, um salário na casa de um milhão e meio de reais e tal, que o Inter teria rechaçado. Primeira pergunta, quando foi isso? Foi agora. Não foi lá. Foi agora. E aqui eu quero posicionar alguns pontos. intermediários do jogador, o jogador não tem uma empresa que trabalha diretamente com ele, ele usa empresas, tem alguns parceiros, ele usa esses parceiros, e dependendo do tipo de negócio que ele movimenta, de fato, fez esse oferecimento. Por que que isso aconteceu? Porque aquele acerto com o futebol dos Estados Unidos acabou não se confirmando. Vocês lembram quando o Grêmio divulgou a proposta, que o Grêmio conversou com ele, ainda em campanha Alberto Guerra? Ali, Luiz Soares, que inclusive confirmou numa entrevista coletiva de um jogo do Uruguai na Copa do Mundo, acabou dizendo que o interesse dele seria jogar nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, no Los Angeles Galaxy. Essa era a ideia original de Luiz Soares. Mas o Grêmio tinha feito proposta, ele agradeceu, aquilo tudo a gente conhece. Mas não veio e isso não se confirmou. Não se confirmando, um novo status foi criado. A partir daí, a partir daí, é preciso fazer uma pergunta básica. Uma pergunta básica, e eu fiz a pergunta. O Grêmio volta ao negócio ou não? Porque o Grêmio fez proposta lá atrás. E aí, o Soares teria interesse em jogar no Grêmio numa temporada em que o Grêmio não tem um grande produto ainda? O Grêmio não tem, por exemplo, uma Copa Libertadores, nem mesmo uma Copa Sul-Americana. Já o Internacional tem e outros grandes brasileiros têm. Qual seria, de fato, este ponto aqui? O que nós teríamos, nesse momento, pra poder exatamente posicionar isso? Essa é a primeira pergunta. O Grêmio volta ou não volta? O que eu ouvi, antes ainda, porque eu já tinha escutado a notícia de que o JB tinha me dito, na verdade, a notícia de que o Los Angeles e o Soares não tinham se acertado por questões burocráticas da Liga Americana de Futebol. Quando eu ouvi isso, eu perguntei. E aí? E aí a pergunta foi tem chance de reviravolta? E eu ouvi dos dirigentes do Grêmio o seguinte. Não. Pra nós é assunto encerrado. Fizemos a proposta, foi negada e encerrou o assunto. A partir do momento em que surge essa especulação no principal adversário do Grêmio, é óbvio que tu reabre a conversa. Mas a história, nesse momento, segue a mesma. Olha, o que temos é que a proposta foi feita e foi negada. E ninguém nos procurou mais uma vez. Esse é o ponto. Apesar do Diogo Rossi também saber da informação de que o Grêmio teria recebido um oferecimento, mais uma vez, da possibilidade de contratação desse jogador. Então tá criado o impasse. Tá criado o assunto que deve movimentar. O Internacional vai contratar. O Soares, que foi objeto de lançamento praticamente da campanha e pra muitos foi o definidor da eleição no Grêmio. E o Grêmio, depois da liberação do Soares, do contrato com Los Angeles, não irá voltar à discussão pra tentar contratá-lo? São situações importantes. Uma depois contra os dirigentes do Grêmio, porque se queriam ele ontem, tem que querer hoje. Se queriam antes da eleição, tem que querer depois. Ah, mas perdemos o negócio, não era o momento, acabamos indo. Não, o Grêmio não contratou centroavante. Até o momento, o Grêmio não contratou nenhum centroavante. Ah, mudamos a ideia. Não é legal. Não é legal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o futuro do Soares tá aberto mesmo? Viram ele jogar a Copa e não acharam bem? São situações que nós precisamos posicionar. Vocês sabem quanto eu tenho elogiado os dirigentes do Grêmio, mas eu quero uma resposta contundente pra isso. Eu quero uma resposta transparente pra isso. O Grêmio foi muito transparente lá na hora de dizer que tinha vontade de contratar, que queria contratar, que tava interessado nesse jogador. E agora? Tem que ser transparente também. Não vamos porque não temos mais dinheiro, porque os jogadores caros que o Grêmio tá contratando também estavam naquele pacote, que é o Carbarro e o Cristaldo. Então são situações... Eu não tô aqui ainda entrando na discussão porque eu não ouvi a manifestação pública do Grêmio em relação a esse episódio. Mas o fato é, Soares está no mercado, Soares não acertou com o clube americano, e o Grêmio está ou não na disputa por ele? Essa é a resposta. O que eu ouvi hoje foi, e não tem nada, na verdade, em relação ao Inter, porque eu não tinha informação do Inter. Eu fui ter informação do Inter agora, através do noticiário da Rádio Bandeirantes, com o Diogo Rossi, Lucas Dias e o Taigor Jank. Agora, se tiver no mercado, até por uma questão lógica, o Grêmio tá junto. Ou não? Me disseram que não tinha chance de reviravolta naquela realidade. Porque ele negou a proposta do Grêmio, não pela proposta, e sim pelos Estados Unidos. É uma situação que nós temos que conversar, que nós temos que discutir. E agora? Nós vamos ter essa resposta e vamos colocar. Assim que eu tiver essa resposta, eu volto aqui pra falar sobre o fim da novela Soares no Grêmio. Porque ela reabriu. Ou não? César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube. aqui no YouTube. E aí,